Não sei se é teu olhar que me domina Ou teu sorriso de menina Não dá pra entender, pra explicar Não, não, não dá Não sei se é você que combina com a roupa Ou se a roupa com você combina E a lupa lina que te veste Ou é você que veste a lupa lina E a lupa lina que te veste